Pela primeira vez em anos, o governo sul-coreano aceitou a proposta de iniciar conversas oficiais sobre assuntos comerciais e humanitários com o norte. O anúncio acontece após o aumento da tensão entre a comunidade internacional e o regime norte-coreano provocado pelo terceiro teste nuclear do país. Além disso, o norte vem ameaçando constantemente os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Em um comunicado divulgado pela agência estatal de Pyongyang, o norte propõe o início das discussões, principalmente em relação ao complexo industrial de Kiasong. Poucas horas depois, o governo sul-coreano afirmou que aceitava a proposta. Seul sugeriu o dia 12 de junho para o início do diálogo.